Pois é, Tiago Reis, ao som brasileiro, da comida brasileira, daquela que alimenta o nosso povo, o Cruzeiro volta à divisão de elite do futebol brasileiro. A matemática é questão de tempo. O torcedor vai continuar fazendo festa, é tempo de festa, jogo a jogo, gol a gol, até esperar a matemática, depois o título. Mas a contagem regressiva da Itatiaia esgota a conta. Chega aos 62 pontos. E nós, pela experiência de 26 anos com os números da Itatiaia, estamos afirmando. O Cruzeiro está de volta à divisão de elite do futebol brasileiro. Vamos acompanhar a matemática. Isso aí é festa, é show, tem mais jogos pela frente. E daqui pra frente, a conta, a contagem regressiva é para o título da Série B, Tiago Reis.